Olá pessoal do ExpliqueNem, vamos agora para nossa última aula sobre zoologia, falando sobre os répteis, uma classe animal muito bacana de se estudar. Os répteis são vertebrados, ou seja, possuem vértebras, tem a pele seca, com escamas ou escudos, o que dá proteção ao corpo desses animais contra predadores e contra o ressecamento do ambiente. Se reproduzem através de ovos e esses ovos possuem casca e três anexos embrionários, que são amnion, córion e alantoide. O amnion evita o ressecamento do embrião dentro do ovo, inclusive os répteis são considerados os primeiros amniotas, os primeiros que na escala evolutiva apresentam amnion no desenvolvimento embrionário. O córion é uma membrana que reveste o embrião, o separando da casca, e que auxilia nas trocas gasosas, na respiração. E o alantoide também auxilia nas trocas gasosas, na nutrição do embrião e armazena as excletas nitrogenadas, que no caso dos répteis é o ácido úrico. Os répteis, por possuírem pele seca e um ovo com casca com três anexos embrionários, são os primeiros a se adaptarem totalmente ao ambiente terrestre. A sua reprodução é interna, possuem respiração através de pulmões e são ectotérmicos, ou seja, a temperatura corporal é regulada pelo ambiente. Os répteis se dividem em três grandes grupos. Os quelônios, que são as tartarugas, cagados e jabutis, os crocodilianos, que são jacarés, crocodilos e gaviais, e os leptossauros, que são as tuotaras, lagartos, serpentes e cobras de duas cabeças. E é isso aí, pessoal! Nós encontramos na nossa resolução de exercícios sobre répteis. Um beijo!